O superintendente do Senar Goiás esteve em Jatay. Mirelle Vitorino conversou com ele para falar das ações da instituição para o produtor. Hoje nós vamos conversar com o superintendente do Senar, Antônio Carlos Lima. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Senar no Estado. Antônio Carlos, aqui na região, quais os trabalhos que o Senar desenvolve? Bom, nós temos um amplo portfólio, diversas ações que são realizadas juntamente aos nossos produtores rurais, trabalhadores rurais de todo o Estado de Goiás. Dentro da nossa missão de promovermos a formação profissional rural, a promoção social e a assistência técnica que nós estamos agora, desde o ano passado, trabalhando também juntamente com os produtores mais próximos a ele. Dentro de um acompanhamento em que nós temos como propósito, acima de tudo, desenvolvermos e aperfeiçoarmos ainda mais o trabalho no campo. Antônio Carlos, e assim, a gente vê que o produtor ainda tem uma certa resistência de procurar essa assistência, né? O Senar está de portas abertas para receber esse produtor que precisa de uma assistência técnica? Sem dúvida nenhuma. Dentro de diversas ações que nós já estamos aí ao longo dos últimos anos trabalhando, no aperfeiçoamento, na qualificação dos produtores rurais, nós temos a oportunidade agora também de termos um acompanhamento mais próximo às propriedades, juntamente aos trabalhos dos produtores, em que um técnico capacitado, bem orientado, ele tem as condições de permanentemente estar acompanhando todo o desempenho da propriedade rural e naturalmente acompanhando os resultados e ajudando os produtores rurais a terem uma melhor rentabilidade, uma melhor produtividade dentro das suas propriedades. E esses profissionais, eles acompanham do início até o fim, todo o procedimento junto com o produtor? Exatamente. Dentro de uma metodologia inovadora, a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, ela proporciona um atendimento muito próximo em que, pelo menos uma vez ao mês, um técnico passa pela propriedade e faz todo o acompanhamento técnico e gerencial dos produtores rurais. E o produtor que quer a ajuda do Senar, qual é o caminho para ele? Bom, os produtores, eles têm sempre à disposição os sindicatos, os sindicatos dos produtores rurais, que são parceiros efetivos do Senar, eles podem estar procurando por um sindicato e todos eles estarão, sem dúvida nenhuma, com todas as oportunidades que o Senar proporciona no Estado à disposição deles.